Alô meu forrozeiro, vai, 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 King produtora, meu amigo Tadeu Ferreira, diretamente do programa do Ratinho, Nego Mix, Belo Produções, Maquito, meu amigo Maquito, diretamente do programa do Ratinho. Mas a galera agora pegou a ilusão, só quer saber que som de paredão, buscar alguém é que arrasta a multidão, vem a dançar é no forró do quererão. Mas a galera agora pegou a ilusão, só quer saber que som de paredão, buscar alguém é que arrasta a multidão, vem a dançar é no forró do quererão. Olha, balanço o rabitão, balanço o rabitão, gatinho eu quero ver você descer até o chão. Balanço o rabitão, balanço o rabitão, menino eu quero ver você subindo na pressão. Olha, balanço o rabitão, balanço o rabitão, gatinho eu quero ver você descer até o chão. Balanço o rabitão, balanço o rabitão, menino eu quero ver você subindo na pressão. Mas a galera agora pegou uma ilusão Só quer saber o som de paredão Buscar o grito é que arrasta a multidão Vem a dançar é no forró do pereirão Mas a galera agora pegou uma ilusão Só quer saber o som de paredão Buscar o grito é que arrasta a multidão Vem a dançar é no forró do pereirão Olha balanço o rabitão, balanço o rabitão Gatinho eu quero ver você descer até o chão Balanço o rabitão, balanço o rabitão Menino eu quero ver você subindo na pressão Olha balanço o rabitão, balanço o rabitão Gatinho eu quero ver você descer até o chão Balanço o rabitão, balanço o rabitão Menino eu quero ver você subindo na pressão Bebê Esporte, a melhor loja esportiva de boa viagem A organização é o amigo Irlando Doutor Roberto Campello, junto e misturado Mas a galera agora pegou uma ilusão Só quer saber o som de paredão Buscar o grito é que arrasta a multidão Vem a dançar é no forró do pereirão Mas a galera agora pegou uma ilusão Só quer saber o som de paredão Buscar o grito é que arrasta a multidão Vem a dançar é no forró do pereirão Olha balanço o rabitão, balanço o rabitão Gatinho eu quero ver você descer até o chão Balanço o rabitão, balanço o rabitão Menino eu quero ver você subindo na pressão Olha balanço o rabitão, balanço o rabitão Gatinho eu quero ver você descer até o chão Balanço o rabitão, balanço o rabitão Menino, eu quero ver você subindo na pressão Quem sabe dança, quem não sabe se balança Doutor Gileiro do Misturado, Arteleco, Barateiro de Boa Viagem Banda que tem pegada, o sanfoneiro toca Aqui é de verdade, farró sem computador Esse tal de sanfriado que já tá tudo gravado Se pede um improviso, ele mata o cantor Banda que tem pegada, o sanfoneiro toca Aqui é de verdade, farró sem computador Esse tal de sanfriado que já tá tudo gravado Se pede um improviso, ele mata o cantor Desliga o notebook, capricha na sanfona Coloca um guitarrista junto de um contravajo Só lua é pra sanfona, te digo, não adianta Quero enganar o povo com esse tal de sanfriado Desliga o notebook, capricha na sanfona Coloca um guitarrista junto de um contravajo Só lua é pra sanfona, te digo, não adianta Quero enganar o povo com esse tal de sanfriado Casa da Carne Casa da Carne, organização meu amigo Osano e parecida Banda que tem pegada, o sanfoneiro toca Aqui é de verdade, farró sem computador Esse tal de sanfriado que já tá tudo gravado Se pede um improviso, ele mata o cantor Banda que tem pegada, o sanfoneiro toca Aqui é de verdade, farró sem computador Esse tal de sanfriado que já tá tudo gravado Se pede um improviso, ele mata o cantor Desliga o notebook, capricha na sanfona Coloca um guitarrista junto de um contravajo Só lua é pra sanfona, te digo, não adianta Quero enganar o povo com esse tal de sanfriado Desliga o notebook, capricha na sanfona Coloca um guitarrista junto de um contravajo Só lua é pra sanfona, te digo, não adianta Quero enganar o povo com esse tal de sanfriado Banda que tem pegada, os sanfoneiros tocam Aqui é de verdade forró sem computador Esse tal de sanfoneado que já tá tudo gravado Se pede um improviso ele mata o cantor Banda que tem pegada, os sanfoneiros tocam Aqui é de verdade forró sem computador Esse tal de sanfoneado que já tá tudo gravado Se pede um improviso ele mata o cantor Desliga o notebook, capricha na sanfona Coloca o guitarrista junto de um contravado Só lua é pra sanfona, te digo não adianta Quero enganar o povo com esse tal de sanfoneado Desliga o notebook, capricha na sanfona Coloca o guitarrista junto de um contravado Só lua é pra sanfona, te digo não adianta Quero enganar o povo com esse tal de sanfoneado Ciro de Pereira ao vivo, é Malifeste Organização minha amiga Teta e Rogério da Tarpic FM25 que vai, abraço meu amigo Pefino e Cleidinho Eu nasci ouvindo um forró de primeira O forrozeiro dança chega a levantar poeira Luiz Gonzaga fez o shot das meninas Daí pra cá, é isso que me fascina O forró se modernizou e disse não abro mão O balançado da sanfona já bomba na marcação E pro forrozeiro dança a sanfona tem que falar E pro forrozeiro dança a sanfona tem que falar Balança, balança, balança pra lá e pra cá Eu nasci ouvindo um forró de primeira O forrozeiro dança chega a levantar poeira Luiz Gonzaga fez o shot das meninas Daí pra cá, é isso que me fascina O forró se modernizou e disse não abro mão O balançado da sanfona já bomba na marcação E pro forrozeiro dança a sanfona tem que falar Balança, balança pra lá e pra cá E pro forrozeiro dança a sanfona tem que falar Balança, balança pra lá e pra cá E pro forrozeiro dança a sanfona tem que falar Balança, balança pra lá e pra cá Balança, balança pra lá e pra cá Eu nasci ouvindo um forró de primeira O forrozeiro dança chega a levantar poeira Luiz Gonzaga fez o shot das meninas Daí pra cá, é isso que me fascina O forró se modernizou e disse não abro mão O balançado da sanfona já bomba na marcação E pro forrozeiro dança a sanfona tem que falar Balança, balança pra lá e pra cá E pro forrozeiro dança a sanfona tem que falar Balança, balança pra lá e pra cá E pro forrozeiro dança a sanfona tem que falar Balança, balança pra lá e pra cá E pro forrozeiro dança a sanfona tem que falar Balança, balança pra lá e pra cá Música Olha, eu mudei uma banda, comecei a ensaiar A banda tá tocando, todo mundo quer olhar Suriga de primeira pra galera balançar Chegou o empresário e começo a reclamar Eu mudei uma banda, comecei a ensaiar A banda tá tocando, todo mundo quer olhar Suriga de primeira pra galera balançar Chegou o empresário e começo a reclamar Tem que ensaiar escondido Aumenta esse volume, coloca no sessenta Os filhos de Pereira tocando e arrebenta Aumenta esse volume, coloca no sessenta Os filhos de Pereira tocando e arrebenta Quando eu mudei uma banda, comecei a ensaiar A banda tá tocando, todo mundo quer olhar Suriga de primeira pra galera balançar Chegou o empresário e começo a reclamar Eu mudei uma banda, comecei a ensaiar A banda tá tocando, todo mundo quer olhar Suriga de primeira pra galera balançar Chegou o empresário e começo a reclamar Tem que ensaiar escondido Aumenta esse volume, coloca no sessenta Os filhos de Pereira tocando e arrebenta Aumenta esse volume, coloca no sessenta Os filhos de Pereira tá tocando e arrebenta Aumenta esse volume Os filhos de Pereira Tá tocando e arrebenta Aumenta esse volume Coloca nos 60 Os filhos de Pereira Tá tocando e arrebenta Aumenta esse volume Essa aqui vai pra você Quem gosta de forró Eu quero ver você dançando Salão, levanta a porta Swing é dobrado Preste muita atenção Chama a galera Vai curtir o forrozão Essa aqui vai pra você Quem gosta de forró Eu quero ver você dançando Salão, levanta a porta Swing é dobrado Preste muita atenção Chama a galera Pra dançar o forrozão Balança, 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 sofoneiro O povo tá dançando Tá gostando É do piseiro Balança, balança Deixa de besteira A banda que tá tocando Os filhos de Pereira Balança, balança, balança Safoneiro O povo tá dançando Tá gostando É do piseiro Balança, balança Deixa de besteira A banda que tá tocando O que tá dançando É o filho de Pereira É do piseiro É do piseiro É do piseiro A melhor limpeza Do estado Ceará A organização É do piseiro A minha amiga Arinaldo Eu só lavo a minha roupa Com o produto É do piseiro É do piseiro Esse é quem eu confio Se vai ao rir Essa daqui vai pra você Quem gosta de forró Eu quero ver você dançando, no salão é rotapó Swing é dobrado, preste muita atenção Jama a galera, vai curtir o forrozão Essa aqui vai pra você, que gosta de forró Eu quero ver você dançando, no salão é rotapó Swing é dobrado, preste muita atenção Jama a galera, pra dançar o forrozão Balança, 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 safone O povo tá dançando, tá gostando, é do piseiro Balança, balança, deixa de besteira A banda que tá tocando, é os filhos de pereira Balança, 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 safone O povo tá dançando, tá gostando, é do piseiro Balança, balança, deixa de besteira A banda que tá tocando, é os filhos de pereira Um abraço meu amigo Bacurá, o rei de consertar safona Aqui no estado do Ceará Alô gatinho, a escola Pra namorar comigo tem que entender que eu sou só nambu Pra namorar comigo tem que entender que eu sou só nambu Olha eu do nada, eu apareço na balada Olha eu do nada, eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, tô uma só danada Olha eu do nada, eu apareço na balada Olha eu do nada, eu apareço na balada Isso é o problema, eu vou ter que te contar Não quero me curar, não quero me curar Isso é o problema, eu vou ter que te contar Não quero me curar, não quero me curar Sabe por quê, sabe por quê? Olha eu do nada, eu apareço na balada Olha eu do nada, eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, tô uma só danada Olha eu do nada, eu apareço na balada Olha eu do nada, eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a sua danada, do nada eu apareço na balada Pra namorar comigo, tem que entender que eu sou sonambulo Olha do nada, eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a sua danada Olha do nada, eu apareço na balada Isso é o governo, eu vou ter que te contar Não quero me curar, não quero me curar Isso é o governo, eu vou ter que te contar Não quero me curar, não quero me curar Sabe por quê, sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Olha do nada, eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a sua danada Olha do nada, eu apareço na balada Olha do nada, eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, como a sada nada Olha eu do nada, eu apareço na balada Se tu quer forró, escuta na minha pegada Se tu quer forró, o povo dança e não para Se tu quer forró, coloca no seu paredão Respeita minha banda e não me copia não E o sofoneiro parece ter 20 dedos O guitarrista swing de quatro braços O meu baixista, o grave já nasceu nele O baterista toca em pé ou deitado É que sonista, o batucar ainda danza Saque safona, tem compreensão no pulmão Pra minha banda quem não dança se balança É pra rasgar o grave do seu paredão Se tu quer forró, escuta na minha pegada Se tu quer forró, o povo dança e não para Se tu quer forró, coloca no seu paredão Respeita minha banda e não me copia não Se tu quer forró, escuta na minha pegada Se tu quer forró, o povo dança e não para Se tu quer forró, coloca no seu paredão Respeita minha banda e não me copia não E o sofoneiro parece ter 20 dedos O guitarrista swing de quatro braços O meu baixista, o grave já nasceu nele O baterista toca em pé ou deitado É que sonista, batucar ainda danza Saque safona, tem compreensão no pulmão Pra minha banda quem não dança se balança É pra rasgar o grave do seu paredão Se tu quer forró, escuta na minha pegada Se tu quer forró, o povo dança e não para Se tu quer forró, coloca no seu paredão Respeita minha banda e não me copia não Se tu quer forró, escuta na minha pegada Se tu quer forró, o povo dança e não para Se tu quer forró, coloca no seu paredão Respeita minha banda e não me copia não Respeita minha banda e não me copia não Se tu quer forró, coloca no seu paredão Respeita minha banda e não me copia não Respeita minha banda e não me copia não O que é isso?